da Universidade de Curitiba. Samuel Tavares fez o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, em 2009, quando estava no último ano do curso à distância de tecnologia e processos gerenciais. O resultado só saiu agora. Ele conseguiu 91,3, a maior nota do ENAD em todo o país. Quando recebeu o resultado, ficou surpreso e ao mesmo tempo desconfiado. Fiquei meio na dúvida, tanto que eu mandei para a minha professora a pergunta e o meu resultado, para perguntar se era isso mesmo. E na hora que ela confirmou, fiquei realmente bem feliz. Em 2009, a média do ENAD foi de apenas 39,4. O exame é uma prova escrita, aplicada todo ano para avaliação dos cursos do ensino superior. Participam da avaliação os alunos que estão começando ou terminando o curso. E quem não fizer, fica impedido de receber o diploma. A nota do Samuel não veio por acaso. Ele se preparou bastante. Me dediquei bastante na faculdade, estudei bastante, fiz todos os trabalhos, bastante exercícios. E também a universidade onde eu cursei a faculdade disponibiliza uma campanha de incentivo ao ENAD. Com simulados semanais, com gabarito comentado e distribuição de prêmios. Então, eu me dediquei bastante nesse simulado também. Quem está orgulhosa do Samuel é dona Rosângela, a mãe dele. Mas o Samuel não é o único que se destaca na família. O caçula Isaías foi aprovado em primeiro lugar na Federal de São João del Rey e já está no terceiro ano de Engenharia Mecânica. Eu sempre conversava com eles, muito diálogo, né? Falava o que é certo, o que é errado, para estudar, para ter um bom futuro. Com a maior nota do ENAD em todo o Brasil, Samuel já virou até garoto propaganda da faculdade onde fez o curso. A sede fica em Curitiba. Hoje ele trabalha no Banco do Brasil em Varginha, um emprego que conquistou através de concurso público. Mas mesmo tendo um bom emprego, ele conta que os estudos continuam. Continuo tanto fazendo cursos do Banco do Brasil, que o Banco do Brasil oferece aos seus funcionários, como também cursos externos, sempre procurando me atualizar e procurando sempre o crescimento profissional. Beleza.